Fala pessoal, tudo bem? Será que Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, pode vestir vermelho no futuro próximo? Ou pelo menos é a notícia do dia na Espanha e também na Inglaterra. Por quê? O Mbappé de novo se mostrou insatisfeito no Paris Saint-Germain, postou nas redes sociais que estava jogando de pivô, que não é a dele. O próprio técnico do Paris Saint-Germain, o Gauthier, já colocou para nos quentes, já disse que não é bem assim. Mas o fato é que, de novo, o Kylian Mbappé se mostrou infeliz. Mas o clima não está muito legal já há algum tempo para o Mbappé. E ali o vestiário parece que não tem muita harmonia, já tem algum tempo. Enfim, mas o Mbappé recentemente renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. Se declarou, disse que lá ele vai poder sempre jogar em muito alto nível. Recusou a ida para o Real Madrid. Na época, inclusive, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, acabou dizendo que o Mbappé não jogaria mais no clube e tudo mais. Bom, mas para se proteger de novos assédios do Real Madrid, o Paris Saint-Germain colocou na cláusula de renovação do Mbappé que ele não pode se transferir para o clube merengue numa janela de transferência próxima. Então, com isso, o Liverpool aparece na jogada. O Mbappé, sabia dessa? Já afirmou que a mãe dele é torcedora do Liverpool. A mãe dele gosta muito dos Reds. Então, também seria um fator que ajudaria numa ida para a Inglaterra. E a gente sabe que o Liverpool não anda muito bem nas pernas dessa temporada. O início não tem sido bom. São só duas vitórias até aqui em oito jogos na Premier League. E o capitão do time, Henderson, com algumas atitudes nos últimos jogos também, que deixaram um pouco no ar que o vestiário pode não estar tão legal como já esteve em boa parte dessa passagem, ou em quase toda a passagem do Jurgen Klopp pelo clube. Henderson, na semana passada, foi substituído e se mostrou ali muito irritado. No fim de semana, um jogo contra o Arsenal também discutiu com o Gabriel Magalhães. Uma discussão que, inclusive, está sendo investigada pela Federação Inglesa para saber se não houve nenhum abuso ou até algo criminoso naquela discussão. Mas, enfim, isso é um papo para a gente ter depois. O Liverpool, que não está bem nas pernas, poderia contratar o Mbappé já em janeiro, no meio da temporada europeia. Não esperaria nem o fim da temporada. Quem sabe seja uma forma do time ganhar corpo, um time que perdeu jogadores importantes, principalmente na frente, contratou jogadores que ainda se mostram em fase de adaptação, perdeu agora o Luiz Dias por um tempo lesionado. Então, quem sabe o Mbappé não seja um fator para, na segunda metade da temporada, o Liverpool ganhar ainda mais força. E aí, quem sabe o Jurgen Klopp, se é que ele não está com o vestiário muito bom, tenta também recuperar o clima dentro do clube, não só o jeito de jogar ou não só o desempenho dentro de campo. A gente, aqui no canal MyFoot, vai seguir acompanhando essas informações, mas o fato é que o Mbappé, que já foi colocado como o jogador que vestiria branco do clube merengue, que o Real Madrid, várias vezes, agora começa a também ter rumores de que ele pode vestir vermelho. Mbappé, caberia no Liverpool? Seria uma boa para os Reds? E para o Mbappé, seria uma boa ir para a Liverpool, viver aquela cidade maravilhosa e jogar num clube tão gigante e tão campeão como os Reds? Contem para a gente nos comentários.